Fala galera, bem-vindos ao Flins. No review de hoje, dois Deadpool Mini Egg Attack. Figurinhas, pequenininhas, figurinhas pra variar um pouquinho. Deadpool Mini Egg Attack, cara, essas peças são muito bonitas. O charme disso é foda. Embalagem simples, displays, informações da peça. Do lado você vai ter várias piadinhas, historinhas com o Deadpool e sua coleção inteira, que você pode ver na parte de trás, são seis peças que formam a coleção. Temos duas aqui pra mostrar pra vocês. E aqui do outro lado, mais um pouquinho de peça. Na parte de cima, você vai ter aqui um vãozinho com todo o charme de coração do Deadpool. Dentro você consegue ver, inclusive, a flechinha desse aqui, que não está nele, mas está ali dentro. E a outra é igual. É isso aí. Bem simples, já sai aqui. Bercinho certinho. Ele já está bem encaixadinho ali no berço. Uma coleção de silica nessa aqui. Minha nossa senhora! A flecha vem soltinha aqui, ó. Bonitinha. Num zíper. Num zíper. Uma hora sai aqui, gente. Ah, esse aqui já enchei. Esse aqui dá fácil. Pô, me deu até torcicolo. Tá doendo aqui, ó. Unicrônio. E aqui... Ah, se encaixar aqui nesse aqui, ó. E aqui. Cara, vamos começar pela pintura? Vamos. A pintura é bem uniforme, no geral, né? Sim, bem bonita, eu diria, cara. Até porque tem diferença do bem fosco do Deadpool, nas duas. O unicórnio é brilhantinho, tem um vernizinho assim, ele fica bonitinho, tá ligado? Inclusive, o unicórnio, a parte roxa dele, eu acho que nem pintada foi, já foi injetado nessa cor aí. Esse aqui não, também tem a base fosca, né? Os coraçõezinhos. Cara, é muito charmoso, né, cara? É bem charmoso. Mas... Mas... Sim, tem leves vazões de pintura aí nos detalhes. Vazões? Acho que não é essa a ideia. Eu não sei qual que é o termo correto. A pintura vaza em alguns pontos, mas é tipo... Como ele é pequeno... Bem pequeno. É muito difícil de ver. Eu sou chato, eu vejo. Mas é muito difícil de ver. É, pra mim passou bem batido. Achei bem ajeitada a pintura. Principalmente os bolsinhos, ele tem muita bolsinha. Ah, cara, é muito Deadpool, né, cara? É, anos 90 e bolsinhas formam par, tá ligado? Mas bracelete bem pintado, os olhos bem destacados, os branquinhos, os olhos também, muito certos, sem vazar. A pintura dos itens, né, tipo o arco, a flechinha, direitinha também. A flechinha que inclusive tem um aço de metal. Aço de metal, que é um charme e precisa pra travar direitinho também, né? É, inclusive aqui a flecha fica um pouquinho soltinha ali no encaixe do arco. Eu creio que ela seja só a pressão que você coloca aqui no arco pra segurar no lugar. Não é tão boa assim. Você coloca uma certa pressãozinha e deixa ele parado, sem relar, nunca mais, e aí ele fica. A graça dessas peças, esses Minigatec, é o estilo, é o charme, é o super deformer. E, cara, o que não falta nessas duas peças é carisma. Carisma demais! Cara, é muito graça! Tipo, esse aqui montado nesse unicórnio é do caralho, os olhinhos, tipo, com sete piscando. É muito kawaii isso aqui, velho! Eu acho que é, tipo, meio que uma subversão do Shibi. Exatamente! Porque você espera que ele seja cabeçudo com um corpinho mirradinho, mas não, ele tem a cabeça e ele é troncudo, ele tem músculo aqui, o peito dele trincadinho. Ele tem um tronco grandinho. Esse aqui, com asinha e tal, meio voando, eu gostei muito da pose dele também, com a perna dobrada, bem cupido. Que bom, né? Que bom, significa que deu certo. E onde é que a gente consegue essas peças, Vitão? Peças como essas você consegue na Colesione Geek, além de muitas outras. É isso aí, cara. Alien Studios, com o TubuKia, Bandai, Diamond Select e muitas outras Colesione Geek. Pode ir por lá, inclusive no Instagram deles tem muita coisa legal. Se não quiser procurar, o link tá na descrição. É isso aí. Vamos comprar a escala? Vamos! Vamos embora! Não sente nada. Você vai pôr isso no todos os vídeos, né? Obrigado. Comparado com 1 para 10, Mini Geektec dá metade. Vamos falar que tem uns 7 centímetros e meio, mais ou menos? Acho que dá menos até, hein? Comparado com a maçã, se pegar aqui o cabinho, a maçã ficou maior. Se comparar com a maçã em si, é ainda maior que a maçã, Vitão. Quase do tamanho de uma maçã. Comparado com 1 para 6, é meio desleal. Chega no joelho. Mas tá aí um Hot Toys pra ter uma ideia de escala. E um Funko Pop, que é o mais comparável ali. Assim, é o mais próximo, né? Uma escala, tipo, dessas pessoas super deformes. De Funko Pop, acho que é o mais usual. Só pra ter uma comparação, outra alternativa. A gente tem aqui um Mini Epic, que é da Ueta. Mas é só pra ter uma ideia, com peça super deforme, de estilosas. Esse aqui faz parte desse estilinho de figura, né, cara? Muito bom. E acho que é isso, né, Vitão? É isso. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Acompanha a gente em todas as outras redes sociais, flins. E vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.